Olá! A representatividade das mulheres no cinema, à frente e também por trás das câmeras, projetando, pensando e transformando a indústria audiovisual. Assunto para o nosso Mulher em Foco de hoje. A nossa entrevistada é Cintia Bittar. Ela que é cineasta e tem um grande destaque aqui em Santa Catarina com todos os seus projetos, fazendo parte inclusive do Conselho Superior de Cinema. Vamos conhecê-la então a partir de agora. Legenda Adriana Zanotto Obrigada, agradeço o convite. Estou bem feliz de dar essa entrevista aqui e conversar. E falar sobre o cinema, a mulher, a presença da mulher nesse segmento, na indústria audiovisual, em todos os setores, em todas as áreas desse segmento, que é muito amplo. E eu quero começar perguntando um pouquinho de você, da tua história dentro desse segmento, dentro do cinema, e que acabou se tornando uma pessoa que realmente é referência aqui no Estado, dentro do cinema. Eu cresci em Caçador, no interior do estado, aqui, me mudei para Floripa em 2002 e cursei cinema na Unisul. Em 2004, entrei para a universidade, ali no cinema, eu pude conhecer muita gente, entrei em contato realmente com artigos, filmografias, vanguardas, assim, foi muito importante a universidade e foi ali que eu conheci as minhas sócias até hoje, né? A Ana Paula e a Maria Augusta. A Novelo Filmes foi fundada em 2010 por nós. Então, é uma produtora liderada por mulheres, que é uma formação que vem desde a faculdade, né? Já teve outras mulheres que passaram pela produtora, teve a Débora Rosseto, também da Unisul, a Carol Gesser, fez cinema na UFSC. Então, a Novelo, ela sempre teve um perfil liderado por mulheres, né? Conheci meu marido também na universidade, se eu não falar. O curso de cinema foi muito importante, assim, para esses contatos, né? Acho que o ambiente universitário, para além de adquirir conhecimento, ele é um ambiente muito bom para a gente criar laços, né? Em 2010, com a Novelo, né, a gente fez o nosso primeiro curta-metragem, que foi Qualquer de Você Quer, que eu dirigi. Ele é fruto de um edital que, infelizmente, está sendo deixado ao ostracismo, que é o edital municipal de Floripa, do Funcine, uma pena. Porque, com um pouquinho de investimento, eu consegui fazer esse curta, que marcou a retomada do cinema catarinense, sobre muitos aspectos. O filme foi para um monte de festivais, a gente ganhou mais de 50 prêmios com ele. Tu vê um investimento, nossa, na época foi 30 mil reais. E o filme ganhou o Festival do Rio, passou em Gramado, passou em muitos festivais importantes internacionais, BIA Hits, Encounters, assim. Realmente impulsionou a gente, sabe? Minha carreira, da produtora. Gerou dinheiro em prêmios, que permitiu a gente fazer o nosso próximo curta, o tempo que leva. Então, eu venho, desde 2011, no caso, com uma presença forte, bem constante, em festivais de cinema, com obras diferentes, né? O que, acho que é o que todo mundo quer, né? Que as obras cheguem ao público. E não só festivais, os nossos obras também são licenciadas para TV. E depois que são disponíveis nos nossos canais, né? Na internet, a gente está sempre disponibilizando os filmes para escolas, para cineclubes, no Brasil todo, internacional também. Porque é isso, a gente faz cinema para chegar ao público, né? E ele também é um produto, digamos, que gera visibilidade, né? Você fala aí do investimento público, né? De ter o recurso. E aí, isso faz com que, poxa, em vários festivais, foi exibido esse filme, que foi produzido em Santa Catarina, né? Com pessoas daqui. Então, é muito importante também, porque o audiovisual tem esse poder de levar as histórias e as reflexões a muitos lugares, né? Sim, é uma economia, né? O produto audiovisual, e o audiovisual em si, é, o que eu costumo dizer, um alicerce estruturante, principal da economia criativa, da indústria cultural. É um produto que realmente viaja muito. Esse primeiro curto, o Calqueijo, teve um dos festivais que a gente exibiu, o Schnitz, é um festival suíço, que ele exibiu concomitantemente, ao mesmo tempo, em dez países. E o filme ganhou júri popular, em dez países. Então, tu vê uma história daqui, né? Feita com investimento daqui. Baile, que é o meu curta mais recente como diretora, da Novelo também, também foi feito com recurso público. Nossa, nós trabalhamos muito com recurso público, né? Nós, a Novelo, várias produtoras do Brasil, várias produtoras do mundo. Não é uma exclusividade do Brasil, né? O fomento à cultura audiovisual, felizmente. É, baile, ele viajou demais também. Acho que foi a obra talvez mais difundida que eu dirigi. Uma obra que teve bastante destaque mesmo, né? Muito, ele foi... A gente tem alguns festivais que, se você vence, você ganha um passe para o Oscar, digamos, né? Para a curta-metragem é assim. Tem duas maneiras de um curta concorrer ao Oscar. Ou ele estreia num cinema nos Estados Unidos, que é um pouco difícil. Ou ele ganha melhor filme em algum festival credenciado. Não que isso seja fácil, mas para nós, pelo menos, foi o mais acessível. E a gente ganhou no Festival de Cartagena, que é um festival na Colômbia, o mais antigo do Brasil. Quer dizer, da América Latina. E isso nos qualificou a corrida ao Oscar, né? Pena que ninguém... Assim, faltou muito apoio do Estado, né? Assim, eu lembro na época a Fundação Catarinense de Cultura não quis nem fazer uma carta apoiando o filme, apoiando para que a gente conseguisse viabilizar a nossa presença lá. Porque a gente tinha um apoio que fomentava a nossa saída junto com os filmes. Mas esse apoio estava interrompido, não o Cine. Era um apoio federal. E o Estado também não olhou para isso, sabe? É uma pena, porque tu vê a chance que um Estado, um município tem de fazer política e de trazer visibilidade com o cinema, né? Além de ter me enviado, era para ter ido junto. E participado das rodas de conversa. Então, a gente se sente um pouco... Não abandonado, porque há outras políticas de apoio, de fomento. Mas, assim, eu como catarinense sinto mal como Catarina que sou, de ver o governo desperdiçando essas oportunidades. A Lesk, no caso do filme do baile, teve um papel bem interessante, não nessa parte de fomento, mas porque a gente filmou lá dentro. Tem uma cena bem emblemática dentro da Lesk. É uma cena que talvez seja uma das principais do curta. E é importante, porque acaba mencionando a deputada Antonieta de Barros no filme, né? E muitas pessoas que assistiram o filme passaram a conhecer essa história da Antonieta. Através do cinema, tu vê. Então, além de difundir o lugar, a cidade, a economia, a própria produtora, e a minha carinha, acaba difundindo a história também, né? A história, a cultura, as referências. Vamos dar uma olhadinha no pedacinho dele, então? Porque quando vem aquelas olhinhas pra tirar foto, eu deixo elas bonitas. Essa é uma identidade. Deixou elas bonitas? Deixo. Deixo? Pode ser que seja a última foto da vida delas. Credo. Onde é que vocês vão hoje, no centro? Na Figueira, pra essa aqui, e no tipo de museu, eu acho. É a galeria onde estão todas as deputadas eleitas em Santa Catarina. Aqui tem pouco quadro, lá tem bem mais. Aí, a tia Júlia te ajuda a atravessar lá a rua e você pega o remédio. O que você acha? Esse aqui não tá mais vindo de graça. Vou beber esse chicletinho pra ti. Bom, esse então é o baile, né? O curta que a Cíntia tava falando aqui pra gente, que trouxe toda essa visibilidade também pro trabalho que elas fazem dentro da produtora, que vai muito além também, né? Tem muitas camadas aí nesse trabalho, muitos produtos saindo disso também, né, Cíntia? Sim, a gente também tem algumas obras infantis, que eu acho que é bem legal falar, porque é muito importante a formação de plateia, de público, né? E temos aí, por exemplo, Quem Não Tem Cão, Nhanhama, Criatura, Nona, agora tem Olívia, Foi Pra Lua, são todas obras infantis. Até o baile mesmo, ele já foi convidado várias vezes pra exibições infantis juvenis, o que eu acho o máximo, porque eu não pensei ele pra criança exatamente, né? Ele é um filme pra adultos assistirem, mas as crianças amam, se identificam. É tão lindo, né? Então, eu fico feliz, agora vai ser exibido na Rede Pública Básica Nacional de Educação, fico muito feliz com isso. O nosso curta nona, por exemplo, dirigido pela minha sócia Maria Augusta, ele lida com o tema de agrotóxicos, é uma animação feita também com o estúdio da animação daqui do estado, a plot, e esse filme também rodou muito. Ele, o baile, o nona e o baile, eles ficaram finalistas no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é tipo o Oscar brasileiro, isso também é muito legal. Também temos longas documentais, né? Estamos agora finalizando uma série documental sobre veganismo, que tenta romper com alguns mitos, cada episódio é sobre um mito de por que a pessoa ainda não é uma pessoa vegana, que é pra TV Pública, TV Brasil, fruto digital também. E estamos aí com quatro longas metragens pra rodar. Tô, assim, bastante preocupada com a agenda 2024, porque tem muita coisa pra fazer. Então, projetos futuros tem pra dar e vender. Felizmente, assim, é aquela coisa, né? A vovó já dizia, você planta, algum dia você vai colher, né? Que bom! Então, a gente espera, assim, que consigamos fazer esses projetos, né? Sempre desafiam, né? Muita gente num set de cinema, muita gente envolvida pra fazer um filme. A gente espera que tudo dê certo, que logo esses novos projetos possam estar aí concretizados e perto do público, pra que o público assista às obras. A gente falou um pouquinho sobre a questão de recursos, né? de fazer tudo isso acontecer. E você também faz parte de vários movimentos, né? Da indústria audiovisual, do cinema, dessa parte de política, né? Do conselho. Conta pra gente como é que é essa tua atuação política pelo audiovisual, pelo cinema. Pois é. É, assim, difícil dissociar pra mim essa parte da política audiovisual e do fazer audiovisual, do fazer cinema. Porque uma coisa depende muito da outra, né? A nossa área, ela é uma área fomentada, ela é uma política pública em vários países. e, sendo assim, é preciso que o setor interessado seja um agente, né? Dessa política, que lute por ela, não só pra ela acontecer, mas pra ela ser aprimorada, pra ter mais inovação, né? Pra ter mais diversidade. E é uma coisa, talvez, um pouco minha, assim. Acho que desde criança eu sempre acabei entrando em cargos de representatividade, porque eu já era representante de sala desde o primário, eu já organizava as coisas. Queria ver as coisas acontecerem. Sim. E acho que é isso que eu gosto do cinema também, é realizar. O que você faz? Eu sou realizadora, eu realizo. Então, agora, né? No momento atual, eu tô na diretoria da PI, que é a Associação das Produtoras Brasileiras Independentes. É uma associação muito importante no Brasil. Foi lançada em 2018. E eu tô no meu terceiro mandato já lá dentro. A gente tem uma diretoria colegiada, bem legal. Trabalhamos coletivamente. São mais de 230 empresas do Brasil. Tem muita gente. Também aqui no estado, eu tô na vice-presidência do Santa Assine, que é o nosso sindicato da industrial audiovisual de Santa Catarina, com assento na Fiesc. Então, a gente tá lá, né? A presidenta Aline Belli, a gente tá lá, sempre na Fiesc, explicando pros outros industriais que sim, que audiovisual é uma indústria, que a cultura é uma indústria, que gera emprego, rindo, receita, né? A gente que acaba representando o setor, a gente acaba criando alguns discursos que ficam na ponta da língua. Por exemplo, sabia que o audiovisual, ele tem indicadores econômicos iguais ou superiores a indústrias como o texto, o farmacêutico, a automobilística e o turismo? Não. Pois é. É um dado muito rico e que a gente não tem nem ideia, né? Pois é. Que não vive essa realidade. Então, como não fomentar isso, né? Saiu uma pesquisa em São Paulo, da AFIP, que a cada um real investido no audiovisual de São Paulo, volta 20 reais pra eles. Em forma de serviço, né? Porque quando a gente vai fazer um filme, a gente movimenta outros setores. dois, sei lá, tem um edital lá. Digamos que o valor do edital é um baixo orçamento de longa metragem. 2 milhões e meio, 3 milhões. Parece muito, mas esse é um baixo orçamento, tá? Nesses 3 milhões, a gente vai contratar, sei lá, 300 pessoas, é hotel, é restaurante, é transporte, tudo isso faz a economia girar. É uma grande movimentação da economia. Imagina ir pra uma cidade aqui do interior, levar toda essa estrutura, ocupar toda a rede hoteleira, movimentar, assim, é isso que o audiovisual faz. O impacto cultural, né? Ah, com certeza. O impacto em... Os bens, né, intangíveis que a gente fala. Isso é algo, assim, imensurável, né? Também tô... Recentemente fui empossada no Conselho Superior de Cinema, que é uma honra, porque no audiovisual brasileiro a gente tem algo que a gente chama de tripé institucional, que é formado pela Secretaria Nacional do Audiovisual, dentro do MINK, a ANCINE, nossa Agência Nacional do Cinema, e o Conselho Superior do Cinema, que é uma participação da sociedade civil, junto com o governo, né, ele é paritário, pra pensar a política audiovisual do país. Quer dizer, o que é isso? É elaborar, por exemplo, um plano de metas, de diretrizes pros próximos anos, é pensar pra onde que vai o investimento. então é muito importante estar lá, né, uma representatividade muito inédita, porque nunca teve catarinense antes. Então, este ano somos três lá dentro, eu, a Luísa Lins e o Alfredo Manevi, aqui de Santa Catarina, eu titular, e estamos lá discutindo, tivemos nossa segunda reunião. A pauta agora é a regulação do VOD, uma pauta bem forte, VOD Streaming, né, que vai regular essas grandes empresas, Netflix, Disney, a atividade, né, Globoplay, porque elas estão explorando o mercado audiovisual brasileiro, que é o segundo maior do mundo, de VOD, sem regras, né, sem pagar taxas, sem nada. Então, essa regulação, ela vem aí pra estipular alguns parâmetros, como já acontece na Europa, por exemplo, né. Então, essa é a nossa briga da vez, amiga, é bastante pesada. E tem bastante trabalho, muita coisa por trás disso, mas é um orgulho saber que tem essa presença catarinense agora, e de uma mulher catarinense, e a gente vai falar mais sobre a presença das mulheres nessa indústria, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Mulher em Foco, hoje conversando com a Cintia Bittar, ela que é cineasta, e uma das referências do nosso estado, quando se fala do segmento audiovisual, do cinema, uma presença muito forte, feminina, nesse setor, e a presença da mulher traz um diferencial, né, pro setor audiovisual, traz um diferencial pro cinema, como os próprios dados mostram isso, né? Sim, é, bom, é um, o cinema e o audiovisual é um setor interligado com todos os outros, com a nossa sociedade, né, e não deixa de ser um reflexo para os dois lados, né, então, assim, claro que faltam mulheres, e é claro que mais mulheres no audiovisual tem um impacto positivo para a sociedade, né, são duas vias, e mais mulheres, até o nome de uma das organizações que eu também estou, não posso deixar de citar, que é Mais Mulheres, Lideranças do Audiovisual Brasileiro, né, que reúne aí várias lideranças do Brasil, e a gente pensa muito sobre isso, assim, sobre como aumentar a participação de mulheres, e aumentar significa não só mais diretoras, por exemplo, mas mais mulheres em comissões de curadoria, em comissões de deliberação sobre projetos, né, qual projeto vai receber investimento, qual vai ser selecionado, quem está pensando a política pública nesse lugar, está pensando sobre a inclusão de mais mulheres, por exemplo, né, está pensando sobre mulheres trans, está pensando sobre homens trans, está pensando sobre toda a diversidade, porque eu acho que a pauta da mulher, ela não é isolada da diversidade como um todo, né, está pensando nas mães, porque, assim, a nossa indústria, o audiovisual, ela não foi feita para ter mulher, não foi, né, senão os sets de filmagem teriam creche para começar, ninguém pensa nisso, né, até por isso que é muito comum a gente adiar essa questão da maternidade, eu mesma não sou mãe, porque dá uma insegurança muito grande, assim, como é que você vai passar 10, 12 horas num set de filmagem, né, eu tive, teve uma vez que eu fui num evento que uma mulher me falou algo muito, era um evento do Mais Mulheres, que ela falou assim, é, pegando um recorte de classe média, claro, mas ela falou assim, nossa, às vezes eu vou para o set de filmagem e eu não tenho mais roupa para usar, porque eu não tenho quem lave a roupa, eu lavo a minha roupa, né, eu não tenho nenhuma faxineira contratada e nenhum companheiro que faça isso por mim, então, às vezes é isso, a mulher, ela fica com a jornada tripla, como em várias outras profissões, aqui num set de filmagem que a diária dura, tradicionalmente 12 horas, que tempo sobra, considerando que é importante que ela durma pelo menos umas 7 horas. Quem está lá tomando conta de tudo que ela tomaria conta tradicionalmente ou normalmente durante essas 12 horas em que ela está lá? Por isso é muito complicado. Seja lavar uma roupa, né? É muito complicado, claro, tem todas as... Vem toda uma estrutura, né, uma questão cultural aí, enfim, né, tudo estrutural. Não foi pensado para as mulheres, aliás, no início do cinema, se for pegar lá bem no início, tinha muito emprego para a mulher na montagem. Poucas pessoas sabem disso, mas, né, antigamente, que tinha as películas, os rolos de filme, né, que era tudo cortado, colado à mão, muitas vezes, pintado, quadro a quadro, muitas mulheres eram chamadas para trabalhar, porque a habilidade manual ali era muito similar para da costura, literalmente, da costura, né, de filmes e de outros. Então, nesse aspecto da primeira fase da indústria cinematográfica, tinha bastante mulher empregada nessa parte de montagem, né? Agora, é uma indústria muito capitalista, como todas, então, assim, a mudança realmente vem a partir de quem toma as decisões econômicas e quem dá o poder, a palavra final na narrativa, né? Aí que tá. Porque precisa ter essa representatividade, mas precisa ter atuação em todas as camadas, né, que foi uma palavra que eu usei antes, todas as camadas do setor audiovisual. A gente é acostumado, no dia a dia, a ver mulheres no cinema atuando, por exemplo, mas, né, é importante que elas estejam em todos os espaços. Sim, e a começar pela atuação também tem uma questão, que personagens estão sendo criadas e interpretadas por mulheres, assim, porque até tem um teste, talvez o público conheça, não sei se tu conheces, mas, que é o que chamam de teste de Bathtel, que é um teste feito por uma, provém de uma tirinha de uma cartunista há algumas décadas, que é basicamente assim, são três perguntas que você tem que se fazer. esse filme tem mais de uma mulher com um nome? Tem que ser com um nome. É sério, porque às vezes a mulher é só, é a médica, é a policial, é... Secretária 1. Secretária 1. Então, tem mais de... Tem mulher com um nome? Mais de uma? 2. Essas mulheres conversam entre si? Porque às vezes elas só estão ali orbitando em volta de personagens homens. e a terceira pergunta é essas mulheres conversam entre si sobre um assunto que não seja um homem? Então, esse é o teste de Bathtel, Bathtel, não sei muito bem como pronuncia, e é só ver quantos filmes passariam, né? Não que não possa existir um filme, aliás, as mulheres, elas têm que estar nos cargos de decisão de narrativa para criar os filmes que elas quiserem. Sabe, tem um filme que eu adoro de terror psicopata americano, é escrito e dirigido por mulher. A gente pode falar sobre homens, a gente pode falar sobre o que a gente quiser. O importante é que essas personagens sejam complexas, né? Sejam mulheres assim, mais próximas da realidade, uma mulher contraditória. A gente também não pode só ter personagens mulheres, sei lá, como se fossem donzelas, fadas, puras, boas. O brasileiro nem gosta disso, o brasileiro gosta de vilã. Se tu for pegar as personagens mais marcantes da televisão brasileira, a maior parte vai lembrar de vilã, né? Porque geralmente as vilãs são mais complexas, têm mais contradições, e isso que faz uma personagem boa. E muitas vezes, infelizmente, as personagens mulheres que têm são personagens que a gente chama de flat. Assim, parece que ela só pensa uma coisa, só faz uma coisa, ela só tem um caráter, né? Então, é uma complexidade tão grande, porque isso vai desde as histórias que estão sendo retratadas, até quem faz essas histórias, quem financia, quem pensa política, e o público também, né? Porque é isso também, porque pensar o cinema não é só pensar em quem faz, é pensar em quem assiste também. Essas mulheres que gostariam de ver um filme no cinema, elas conseguem ir, elas conseguem levar seus filhos ao cinema, elas têm transporte público a preço acessível para ir até o cinema? E tem toda uma questão de política pública, de rede de apoio, de uma série de pensários por trás disso, né? Com certeza, até uma época tinha algumas sessões que eram sessões específicas para mães, eu achei isso muito importante, porque aí leva o bebê, leva a criança, ou que tivesse, sei lá, um preço diferenciado para mães que forem com seus filhos adolescentes, talvez que já são maiorzinhos, tem que pensar a inclusão de ponta a ponta, porque é isso que faz a economia girar. Porque vamos lá, vamos levar essa mulher ao cinema e pode ser que isso aguce esse desejo dela de fazer parte disso também, e até lá nas escolas, as meninas, porque quem sabe essas meninas vão ser as cineastas no futuro, né? Também, muito importante isso, nossa, eu lembro muito bem em Caçador quando eu cresci, quando o último cinema fechou e virou igreja, né? Que foi aquela época dos anos 90 que vários cinemas fecharam e deu uma tristeza, eu só consegui ir no cinema quando eu ia para Curitiba e, assim, era tão bom, era tão bom. E acho que esse acesso ao cinema ele ainda é tão importante, por mais que ainda tenha streaming, hoje em dia, e televisão, claro, mas, assim, ir numa sala de cinema é muito emocionante para as crianças, né? Para as meninas, tem que facilitar esse acesso. Porque é um outro nível de impacto e de... De atenção! De impacto, de atenção e de... A forma como mexe com o imaginário para aí sim despertar uma atração até como campo de trabalho, como mercado. Sim, como mercado e de pensar sobre elas mesmas, né? O filme, ele tem esse poder de fazer as pessoas pensarem, refletirem, descobrirem outros mundos, se aventurarem, né? Isso é muito importante para as garotas, para as crianças de forma geral e para as garotas, né? Então, pensar a política pública de fomento às mulheres no audiovisual, ela é pensar sistemicamente. Fora, fora, não é só sobre audiovisual, é uma economia como um todo, sabe? e nesse sentido traz sim emancipação, traz sim uma sociedade melhor e para além desse discurso que para algumas pessoas pode parecer muito, assim, não sei se identitário, mas talvez assim, muito altruísta ou bonzinho, não, isso significa dinheiro, isso significa negócios, né? Então, investir em inclusão, em diversidade, é aumentar sim as possibilidades do crescimento econômico. Na tua opinião, a efetiva participação maior, né? De mulheres dentro desse segmento transformaria de alguma forma o setor audiovisual? E que transformação seria essa? Eu acho que sim, porque vamos pegar, por exemplo, uma pauta que vira e mexe e aparece, que é o assédio, né? Infelizmente, como vários setores com predominância masculina, masculina, hétero e tal, todo o pacote, há muitos casos de assédio. As mulheres em set de filmagem ficam em posições muito vulneráveis, às vezes, né? Então, isso já é uma mudança, porque se tem mais mulheres, o ambiente acaba ficando mais seguro. e esses assuntos acabam sendo discutidos com maior profundidade. Mais mulheres no audiovisual também significa, eu acho, que pensar sobre esse tema que eu falei da maternidade, porque só mulher pensa nessas coisas. Então, acho que tendo mais mulher na indústria, vai ter mais política para a inclusão de mães mesmo, apesar de que todo mundo deveria pensar nisso, né? acho que isso também aumenta a renda, receita, geração de receita e renda, né? Nos estados, municípios. Sinceramente, eu só vejo pontos realmente positivos nisso, né? Além disso, de contribuir para um novo imaginário, né? Para novas possibilidades de imaginação de mundo mesmo, onde as mulheres, elas têm uma maior relevância social, né? Cíntia, tem muito nisso, né? Muita inspiração, né? Que teu trabalho continue inspirando, que outras mulheres possam se ver nesse lugar, ocupando esse espaço, e que teu trabalho também continue trazendo muitos frutos, né? Muito sucesso para ti no teu filme, em tudo que tu representa dentro do segmento audiovisual. Muito obrigada de coração por ter participado do programa de hoje. É uma alegria muito grande ter conversado aqui contigo. Eu que agradeço. Espero que o pessoal da LESC, inclusive parlamentares, estejam assistindo. Há muito o que se fazer na LESC também, pelo audiovisual, pelas mulheres. Esse mês é muito importante, né? Para a gente estar pensando mulher. Agradeço demais a oportunidade, porque ocupar também é isso, né? Ju, é vir aqui falar com as pessoas e desejar aí realmente maior inclusão para todas nós. Estar visível, né? E mostrando aí o que é possível de ser feito, né? Muito obrigada mesmo mais uma vez. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.